Bom dia aí pessoal, Fabrício Santos falando aqui de Itamonte, como eu já havia falado, hoje a gente vai colocar a faca na rispegadeira e regular, aí vocês acompanham a gente aí, tudo bem? Aqui estão as ferramentas que a gente vai precisar. Chave Allen, para colocar o riscador, aqui estão os parafusos, já limpo e lubrificado, a chave, para puxar os parafusos da faca, cabo de força, essa taba é um gabarito que a gente vai usar para regular, vocês vão ver como é que funciona na máquina, faca já afiada e aqui são os riscadores, certo? Então a gente vai começar o processo aí, o pessoal acompanha aí com a gente aí. A rispegadeira é considerada por muitos marcenezes aí a pior máquina de regular, mais uma máquina que ajuda muito na produção. Bom, primeira coisa, a gente tem que colocar o eixo na parte superior da máquina. Então, vamos lá. Vamos esquecer de tirar a correia por proteção aí, no caso se esbarrar na chave não acionar a máquina e não se machucar. Aqui está a madeira, vai ser o nosso gabarito para regular as facas do escador, a gente coloca o gabarito aqui do tamanho da faca. Agora nós vamos subir a mesa até a altura aqui, se você quiser colocar a sua faca, eu gosto de colocar bem capeada, é bem rente ao eixo. Vai ficar com mais proteção. Vocês podem ver que tem lugarzinho certinho encaixar aqui, bem justo. Certo? Aqui ele corre, para lá e para cá, para você regular a altura aqui, se você quiser aqui. Eu gosto de colocar ele riscando um pouco para não arrebentar a madeira na hora de fazer. A espiga, porque a função do riscador é só riscar mesmo para a faca vir girando depois a madeira. Para não dar aquela lascadinha no pé da espiga. Deixa ele meio soltinho para regular. Deixa ele meio soltinho para a madeira. Agora nós vamos trazer a mesa aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então pessoal, agora com a madeira aqui, a gente vai aproximar o riscador da madeira para a tendia relar na madeira fazendo com os dois ficando com a mesma altura e a gente vai aproximar o risco do risco de vida e a gente vai aproximando o risco de comida e a gente vai aproximando o risco do risco e o risco do risco do risco da madeira e a gente vai esquecer para ter uma planta Vamos lá. 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 A zebra aqui, pegou o parafuso, tá vendo? Então, ela tem que ser mais baixa. Vai ter que mexer na regulagem do riscador depois. Aqui já é uma altura que não pega o parafuso. Então, tem que ser essa altura aí a faca. Como a gente já tem referência do riscador, dá pra gente regular aqui. Bom, galera, agora é possível dar uma caneta. Preciso ver. Vai passar aqui onde o riscador riscou a madeira. É mais fácil regular a direção da faca, porque ela tem um corte lateral e o corte frontal, né? Quando eu tinha 18 anos, não precisava fazer o risco, mas agora eu tenho que fazer, porque... não está. Não. E agora é que é a hora triste A regulagem Ajuda esse martelinho Então ele tem que pegar No meio do risco certinho E na altura Do gabarito E agora E paciência E agora E agora E agora Ajuda o direção E volta aqui E agora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 e tem muita precisão depois você pode riscar mais ou menos e a forma que você quiser é uma matéria mais lascadeira você pode colocar ele ficando mais um pouco e aí E aí e pode vir ó e a tudo relando na mesma isso é certo Vamos lá, ó. Pegando metade do risco, ó, riscador relando, outro riscador na mesma profundidade, e a faca pegando metade do risco, certo? Agora olhando daqui... Ó... A faca quase rela no gabarito inteiro, ó. Só a minha luz, ó. Ó... Outro lado igual. Então tá pronto pra gente... Fazer os apertos sem mais. Agora é muito importante sempre conferir. Uma hora de apertar tudo... Um... 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 muito cuidado vou dar uma panquinha aqui um torque aqui um escadro abertado agora na barraca um escadro abertado vamos tirar a rebalagem aumentando a força conforme vai firmando vamos apertar os quatro parafusos A gente tem um periquímetro aí e pode usar, um periquímetro manual 100 kg Bom pessoal, o último com fibido, vê se não correu Chega na hora do teste Vou botar a correia aqui na máquina Deu certinho, tá tudo funcionando Vamos lá Tchau 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 Vamos ver a velocidade. Como vocês podem ver aqui, ela riscou, nivelou certinho a amadeira, certo, sem lascar. Agora você levanta um pouco a mesa, vai fazer o segundo teste. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Segundo teste, aqui ó, olha que ela riscou certinho e cortou sem lascar, certo. Vamos lá, vocês podem ver com o riscador um pouquinho mais baixo do que a faca. Agora vamos colocar a tampa e finalizar. Vamos lá. 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 Agora a gente vai lubrificar a máquina. Vamos lá. Aperto. 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 Aperto.